Essa 27ª festa da colheita, este ano nós iremos celebrar no dia 15 de maio e terá o tradicional churrasco e também terá o nosso tradicional show de prêmios. Agora, vamos falar um pouco desse show de prêmios. O que será premiado nesta 27ª festa? Então os prêmios serão duas motos bis, o valor de 15 mil reais, de 10 mil reais e de 5 mil reais. Agora, padre, vale lembrar também que o fiel que quiser participar tem algumas maneiras de ganhar. Não só uma, tem a dupla chance também neste ano? Isso. Vou até pegar uma cartela aqui para a gente ver. Essa aqui, então, é a cartela da dupla chance. Você pode concorrer duas vezes a cada sorteio, a cada prêmio, né? Dois quadradinhos para marcar, no valor de 50 reais. E a chance única, que é esta aqui tradicional, é no valor de 35 reais, onde você concorre uma vez a cada prêmio. E onde são os pontos de venda aí das cartelas, padre? Olha, os pontos de venda são aqui na Secretaria Paroquial e está espalhado com várias pessoas na cidade. Então, temos muitas pessoas vendendo, né? Você pode ligar aqui na Secretaria Paroquial, pode vir até aqui e adquirir a sua cartela. Lembrando que também no dia 15 nós teremos a nossa missa, né? Às 10 horas da manhã e depois o tradicional churrasco e logo mais à noite nós teremos o show de prêmios. Toda a comunidade está convidada a participar dessa festividade aqui na Paróquia São Sebastião. Sim, sim. Eu quero convidar todos. Nós passamos aí por um período longo de pandemia, tudo muito restrito, não podia ter gente, não podia ter festa, né? Gente reunida. Agora que parece que nós estamos saindo, parece, né? Que estamos saindo dessa pandemia, nós vamos tentar fazer. Se chegar no dia, dia 15, lá para maio, a gente vê que as condições não permitem, a festa não acontecerá. Mas ela está programada para acontecer no dia 15. E agora, é importante, voltando a falar da cartela, a pessoa que comprar a cartela não precisa necessariamente checar ali todos os números porque é eletrônico. Isso, é. Já faz algum tempo que nós trabalhamos com bingo eletrônico. Então, a pessoa compra a cartela, preenche os dados, esta cartela será cadastrada no computador e daí, quando ela ganhar, né? Deus abençoe que ganhe, ela será comunicada que foi a ganhadora. E só para a gente fechar os valores das cartelas? Isso. Então, a cartela dupla chance no valor de R$ 50,00 e a chance única no valor de R$ 35,00. Tchau, galera! Tchau, tchau!